Oi, 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 minhas princesas, tudo bem com vocês? Comigo está super bem. Então, no vídeo de hoje vou mostrar como deu o volume no meu cabelo, nesse meu crespinho. Então, já agora não se esqueçam, subscrevam no canal, vão deixando os vossos likes, por favor, subscrevam mesmo, me ajudem a crescer, vamos crescer todos juntos, tá? Para me motivarem, quanto mais vocês subscrevem mais eu fico motivada para fazer o vídeo. Então, eu fiz essas tranças para dormir com ele, fiz ontem, de noite, e pus o meu, depois de lavar com o xampão e o condicionador, usei a minha máscara de caixo. Bem, não pus também muito, era só para dar um levezinho, para quando eu desfazer as tranças ficar leve, não ficar duro o cabelo. Mais ou menos isso. E não cachiei o cabelo. Também não queria mesmo cachiar o cabelo, então, foi mais ou menos isso que aconteceu. Eu acho que tem um vizinho aqui que está a furar a parede dela, então já vem, né? O barulho que vem de pum, 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 vem de lá. E agora eu estou a buscar, só procurar o comando, para aumentar um pouquinho o som, para ver se abafa esse barulho aí do meu vizinho. Então, é mais ou menos isso. Tem que deixar, primeiro passo, tem que deixar o cabelo bem seco, só para vocês poderem fazer, para vocês poderem fazer o vosso volume sem secador. Eu não uso secador para fazer o meu volume, para dar volume no meu cabelo. Não uso secador, sinceramente. E com isso, eu consigo dar o meu volume perfeito do jeito que eu quero. Mas, para isso, o cabelo tem que estar bem seco. Eu não sei se meu cabelo está mesmo bem seco na totalidade, porque depois de eu lavar, eu não demorei muito tempo. Fiz tranças no cabelo, então... E depois, mais com o produto que eu pus, não sei se o cabelo ficou totalmente seco. E é isso. Primeiro, eu vou abrir com as mãos. Abre primeiro sempre com as minhas mãos, né? Vou abrindo com as minhas mãos. Primeiro, eu vou dar um retoque com as mãos, porque só depois eu vou passar o pente. Espero que isso fique mesmo do vosso agrado. Espero que vocês gostem. Eu já estive para fazer o vídeo mais cedo, mas pronto, né? O importante é que estou aqui a fazer. Olha, quem tiver um bom óleo, né? Em casa, óleo de coco, óleo de rícino, quem tiver, pode muito bem usar. E eu vou usar um pouco. Agora ainda estou a abrir, né? Estou a abrir o cabelo. Vou pegar no meu óleo de coco. Volto já. Vou pegar no meu óleo de coco e vou pôr um pouquinho nas minhas mãos. Mexendo. E fazendo isso no cabelo. Para dar aquele cheirinho de coco, sabe? Aquele cheirinho de óleo de coco perfumado. O meu óleo de coco é perfumado, então é para dar aquele cheirinho bom. Porque, sabe, nem no nosso cabelo. Depois de lavado, né? E passar produto. Eu acho que não fica com aquele cheiro aí agradável quando lavo e fica com aquele produto. Por mais que o shampoo seja agradável. Eu, como estou cá em Portugal, eu não estou a usar o shampoo do Pantene. Cabelo Pantene. É bom e eu gosto de cheirar muito bem. Muito bem mesmo. Isso aqui acho que não é muito adequado para o meu cabelo assim crespo. Mas é o que tenho. Bem, já abri com as minhas mãos. Agora, olha, o meu pente garfo partiu essa parte. Então, vou usar também este. Mas primeiro vou usar este porque este me ajuda muito no volume do meu cabelo. Então, vamos lá. Enquanto estiverem a ver o vídeo, minhas princesas, por favor, vão compartilhando, vão subscrevendo no canal. Enquanto estiverem. Convidem também outras pessoas, outras amigas vossas, familiares, para me ajudarem a crescer. Vão compartilhando e deixar o vosso like. Se gostarem, deixem o like. Se quiserem fazer alguma pergunta, estou cá para responder. Qualquer tipo de pergunta, eu respondo. Qualquer pergunta. Olha, já está ficando o meu agrado. Porque o cabelo está totalmente sequinho. E o meu cabelo é curto. Para quem tem um crespo curto, né? O cabelo fica assim. Vai, eu ponho o garfo e puxo. Ponho o garfo e puxo. Né? Ponho o garfo e puxo. Para poder dar aquele toque aí da parte de frente também bonito. E a parte de trás vou puxando assim. Vou levantando, vai. Ponho, levanto. Ponho, levanto. Para preencher aquela parte aí do risco. Enquanto estive a fazer tranças. Porque eu fiz riscos por isso. E se eu estou gostando do resultado. Ai, meu Deus. Como eu amo o meu crespo. Por acaso, estou gostando do resultado. Já puxei gões. Agora vou estar a puxar com esse. Este aqui eu adoro também. Mas também esse eu adoro. Mas eu adoro mais este. Porque este é garfo. E este garfo aqui dá mais... Eu acho, né? Que dá mais volume em relação a esse. Por isso, não vou deitá-lo. Senão vou jogá-lo fora. Jamais. Jamais. Olha, eu não consigo manusear bem com a mão esquerda. Não sei porquê. Quando é esse painting, não consigo manusear bem com a mão esquerda. E este é o resultado, meus amores. Este é o resultado do meu crespo. Ai, meu Deus. Este é o resultado. Tenho que deixar o cabelo estar seco. Totalmente seco. Quando eu cortei, foi no mês passado. Meu cabelo só tinha apenas dois dedos. E hoje meu cabelo já tem três dedos. Tudo graças aos meus esforços. Por isso, sigam-me. Subscrevam-me no canal. Por favor. Subscrevam-me no canal. E não se esqueçam. Deixem o vosso like se gostarem. E se tiverem perguntas, não se esqueçam. Perguntem. Que eu respondo. Beijinho. Tchau.